Faça as promessas passadas, eu não quero ligar Não ligo pra quem tu foste ou quem tu serás Só quero acordar e olhar pros teus olhos Realizar os teus sonhos, porque tu és o meu maior E eu quero que todos os dias seja pra te amar E que os meus atos sejam atos que possam identificar Um amor sincero Verdadeiro Sublime De todas as promessas de amor eu vou cumprir Sublime Apesar de tudo prometo fazer feliz Sublime Vou te amar pra sempre Te amar pra sempre Falsas promessas passadas, eu não quero ligar Não ligo pra quem tu foste ou quem tu serás Pois tu me faz esquecer Os que me fizeram sofrer Hum Eu quero ser o teu horizonte Contigo quero chegar longe Longe Eu quero que saibas que eu sempre vou te amar E que os meus atos sejam atos que possam identificar O amor verdadeiro O amor verdadeiro O amor sincero Sublime Sublime De todas as promessas de amor eu vou cumprir Sublime Apesar de tudo prometo te fazer feliz Sublime Vou te amar pra sempre Te amarei Vou te amar pra sempre Eu vou te amarei Sublime Sublime Que todas as promessas de amor eu vou cumprir Sublime Apesar de tudo prometo te fazer feliz Sublime Sublime Vou te amar pra sempre Te amarei Vou te amar pra sempre Vou te amar pra sempre Eu vou te amarei